Salve, galera! Sejam mais bem-vindos a mais um super vídeo de Ai, que survival acenda! Deu ao meu lado, Medusa Geek! Tô com fome, quero merenda! Então tá, tá com fome, meu amor? Depende, o que é que é? Tá com fome, então eu vou lá fazer o fogão já! Já separei aqui o material, gente! Botei metal aqui pra queimar, já puxei tudo aqui. E ó, estamos... Você tem, Jaela, não tem? Fogão eu não tenho ainda, se eu não tô enganada, eu tenho só... Achei que você tinha, ó galera, vai 1800 metal, 450 semente paste, vai 300 óleos, e óleos é bom, óleo, e o polímero, né gente? O polímero que ainda é o mais chato, né? Tem um pouco pinguim, a gente tem que buscar um pouco, mas enfim. Agora vamos ter o nosso fogãozinho... Ih, ó! Ó! O que é? Liga ali, tá levando dano! Ah, acho que eles estão no agressivo, né? Então, mas por que ele tá pra fora da... Então é, tá bugado aí. É um alfabel, é um alfabel. É um alfa, ei, vai com o Giga, vai com o Giga, o Giga tá aí, o Giga tá aí. Deixa eu ir aí. Meu Deus do céu. É, eu vou ter que botar... Eu vou ter que botar eles no neutro aí. Ah, olha lá gente, vai morrer ainda. Vai lá, Bel, vai lá, vai lá, tô nervosa, tô nervosa! Porque eles ficam bugando na parede ali, gente, olha lá que viagem. Nossa, olha aquilo! É, peraí, vai lá, tenta... Vou colocar no passivo... Ou bota eles pro outro lado aí, sei lá. Olha lá, gente... Chamei eles, chamei eles. Beleza, ficou só o basilo aí. Olha que viagem, gente. O bicho vem aqui, ó. Vem cá, ô, chato! De galocha! Não, sorte ainda, né? Não, e de vez em quando eles estão entretando, mas normalmente eles matam. Só que você quer um alfa, né? Tem que deixar eles no passivo pra lá, daí eles não ficam... É, então, mas o problema foi esse. Tava no passivo e apareceu um bicho dentro do aquário. Não dá pra deixar no passivo. Ah, e planta X? Você tem que colocar a planta aqui, velho. Dá pra botar a planta X. A alfa quebrou toda a parede já, gente. Você quer que eu coloque umas plantas pra você tá fazendo? Não, depois a gente faz isso com calma, daí. Tá bom, então. Porque também eu acho que eu vou expandir essa área pra mais pra frente. O que que você tá upando no basilo? O 27 mil de vida. O basilo só dando mais, eu acho, agora. Tá com o 27k. Tá bem de boa. Ah, agora você tem petróleo no basilo aqui, ó. Tem, vê quanto nele? Bem pouquinho. Não sei o que acontece, gente. Que eles vêm, eu acho que é por causa da grade. Ah, se eu colocar a mura aqui, eles não vão ver mais. Mais alto, né? Não, é. Ao invés de usar grade, usa a parede. É, então. E fazer mais alto, às vezes, o tamanho deles também. É. É que ali já tá no limite, ali. Mas, mesmo assim... O boi com o castor nada rapidinho, né? Sim. Vamos testar o castor. Tá todo mundo vivo aí, mas... Foi assim que o outro castor morreu. Castor? É, o outro castor que eu tinha morreu. Tá, mas... Ele foi pra água. Ele foi pra água e morreu pra um tubarão. Eu não vi, né? Ah, meu Deus. Eu não vi. Provavelmente ele tava farmando com ele e... E, de repente, ele resolveu morrer. Vou botar aqui, ó. Esse aqui é muito mais melhor. Esse é muito mais bonito, né, gente? Castorzinho Power. O Medusa tava colocando nome nele. Galera, e hoje vamos fazer o nascimento aí de vários rex. É, hoje é o dia do nascimento aí, ó. Ó, esse é o castor que a gente pegou no último vídeo, gente. O castor que a Medusa achou lá. Olha a coisa mais linda. Maravilha. Rosa com uva, né? Com roxo. E é cores do evento. Lembrando pra vocês que estamos com o evento do peru, gente. É. O Turker Try. Beleza. Vou colocar o fogão aqui na nossa cozinha, então. Aí, ó. Agora não precisa mais de cano, né, gente? Amém? Ó, Lempia. Vou colocar mais ou menos, acho que aqui na... Não vai pôr lá fora, na quentinha. Não, o fogão não precisa. O fogão não precisa, mano. É só porque usou que o Abel faz a casa e põe tudo lá pra fora. Aí, ó. Tá virado assim, assim, né? Não, já vou acasalar esses pinguinhos aqui. Eles estão acasalando já? Tá tudo aqui dentro dos ovos, sim. É que o bichinho tá pegando. É, mas tem que colocar pra nascer, pra você já ter bastante... Sim. É, mas olha só. A gente vai botar algum rex pra nascer agora. Ai, ai, ai. Te prepara. Eu já enchi de carne o coxo. E é assim. Você pega uns, eu pego outros. Eu fiquei pesado, eu nem pegar todos os ovos aqui, gente. Deixa eu dropar isso aqui. Conseguir pelo menos andar aí. Eu pego aqui. Pega os restantes aí. Deixa eu guardar. Tô com uma selinha de Terrorbird aqui, gente. Fiz umas crias de Terrorbird aí pra nós também fazer... Tentar fazer uma cave com eles. Pra ver como é. Eu acho que eles são meio fracos, tá, gente? Mas, porém... Não custa tentar, né? Pelo menos eles são bem ágeis. Eles planam, né? Eles planam, né? Mas... Nas queibu, quantidade de bichos que tem. Tá, vamos colocar então um 4 em 4, né? Eu acho. Eu coloquei 1. Ah, tá. Então pode ser isso aí. 5. Tem 5 aí, então. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vai nascer uma pá de rex agora. Os coxos aqui tem carne, amor. É, o problema não é o coxo, né? Tem que colocar comida até... Ah, mas essa precisa ir rapidinho. Vou colocar esse sexo mais pra trás, um pouco. Beleza, pode colocar. Eu já tinha pré... Ah, tô com sede, gente. Pera aí. Sabe o que eu senti falta nesse evento? Não tem skin pro Dino, né? Tipo, chapéu, essas coisas. É, mas não sei se não funciona. É. Nasceu 2. Nasceu 2. Falta 2. Nossa senhora. Olha a quantidade, ó. 5. Então tá, adotei 1. Adotei 1 também. Beleza. Ah, agora adotar os outros vai ser difícil. Tem que ir vindo pra cá. Adota e vem pra cá. É, vem pra cá, gente. Vem, vem. Tô com medo só de eles bugarem nessas fundações, gente. Vamos ver como é que eles estão nascendo, galera? Neném. Nascendo neném. Ah, vá. Né? Perguntou como é que eles estavam nascendo. Aí, peguei mais um. Adotei mais um. Adotei mais um, eu vou chupichar. Os meus não querem vim. Aí. Vieram. Eu tenho 3, então, já aqui. Eu tenho 2. Ou não, deixa eu ver. 1 aqui e 1 aqui. Olha aí, gente. Tem 9 mil de vida e 319 de dano. Tá vindo bem. Meu Deus, meus. 9 mil de vida e 302 de dano. Esse aqui é o melhorzinho, ó. Esse aqui é o melhorzinho deles, já. É, 312. Tem um aqui. 312 é o melhor, é. 319 esse aqui. Ah, é o meu 319. É? Beleza. Tem mais um aqui. Ah, vamos adotar aí também. Vamos ver. Esse aqui veio 9 mil, 319 também. É, a diferença é bem pouca, gente. A diferença. Ó, joguei mais 3. Os 319 são melhores. Pra que tudo isso aí, gente? Pra gente estar usando no macacão, tá, galera? O boss macaco vai pra vala. Dessa vez eu quero muito usar o Teresino no dragão. Sim, com certeza vamos fazer crise, Teresino. Com certeza Teresino vamos ter uma par. Porque, galera, 3 meses. Eu quero tentar fazer tudo no alfa. Com certeza. Pra quando venha o Scorchers. Olha a mutação. Mutação, azulzinho, bonitinho. Peguei o ovinho. Não tem problema, minha irmã. Tem tanto aqui. Peguei um. Oi? É a mutação, nada. Pegou o outro? Peguei um só. Peguei um. Ah, tá. Então, peraí. Vem pra cá. Olha a quantidade de Rex que vai ter pra cuidar. Meio wing, saudade. Meio wing agora vai dar faltinha, né, galera? Tem que meter carne nessas carniças tudo aí, ó. Até os 10%. Mais 10% aqui. Deixa eu ver o bolo. Mais 10% é ótimo. É... 9.400, 302. 9.400, 319. Galera, esses Rex aqui, vindo com... É... Com cela boa, a gente faz até no alfa, tá, gente? Pode ter certeza disso. Vocês vão ver quando estiver bem upado. Vocês vão ver como eles vão ficar fortes. A galera, às vezes, exagera. Precisa ter Rex com um milhão de mutação. Claro que talvez morra alguns. É... Mas vai, tá. Isso eu tô falando do boss aranha ou do boss macaco. O dragão é outros 500. O dragão, ele... É... Mói os Rex. Daí já é um pouco mais difícil. Um pouco mais complicado, né? Vamos dizer um. Vamos dizer um, já tá... Vai nascer mais um, claro. Nasceu. É, pega tu. Acho que eu peguei aqui. Tá. Pega esses dois aí. Então, os três são iguais. Aí, peguei um. Tris gêmeos. Vou pegar só um, hein. Peguei um. E eu pego outro também? Vou pegar outro. Tá. É, na verdade, provavelmente eu vou de útil, né? Mas eu tô pegando também uns. Tá. Os meus acabaram agora. É, eu tenho mais aqui agora. Uh, peraí, 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 galera. Nossa, estão andando a volta louca. Estão andando a volta louca, gente. Eles estão vindo em mim aqui, eu acho. Eu nem contei quantos tem aqui. Eles deram a volta por lá, que nada bem. Ah, pois é. Mas não caíram, né? Pelo menos isso. Eles não caíram dentro do buraco. Bora aqui, meu anjo. Tem mais agora. Um, dois, três, quatro. Ah, já bebei, né, gente? Mas é isso aí. Eu fui guardando os ovos e agora eu pego tudo de uma vez. E como é que tá o crescimento dos bebês aqui? Tá tipo o servidor de breeding daí. Tipo o que a gente tinha nos outros servidores, tá, gente? Ele é um pouquinho mais rápido que o padrão, tá? É, lembrando que essa série não é Vanilla, né? Então, tem que sair um... Não existe mais o Vanilla, né, agora, basicamente. Nasceu. Ah, podia vir um diferentão, né? Opa, veio, acho que veio o James aí. Ah, veio. Não, nível diferente. Não veio, não. É? Aham. Achei que era James. Aí. Também não veio. Agora veio James. Agora veio James aí, ó. Aham. Nossa senhora. Peguei dois. Peguei um. Três. Agora o resto é teu. Deixa eu puxar isso aqui. Olha a quantidade. Olha lá, que legal, gente. Muito bonitinho os rex pequenininhos. Aham, olha a quantidade. Pois, bebezinho, vida, aqui. Que coisa mais linda. Ó, bom que eles não caem na água, gente. Tá vendo? Ele tá indo embora um teu ali atrás. Não é teu, será? Não. Os meus dois... Ah, então ele bugou. Ó. Não, deixa ele lá, senão ele vai morrer. Ó. Lá onde? Ele tá atrás do rex ali, ó. Rex Pai. É bom deixar eles meio na... Ah, aqui, tô vendo. Deixa eu dar um... Olha, se bobear a gente já tem... Já tem 20 rex aí. Ó, quantos ovos você pegou? Ah, eu nem contei. Nem contei mesmo. Tá, eu vou contar quantos tem aqui. Ó, mas legal, eles não caem na água, gente. Isso aí pra mim é interessante. E tem mais ovos aqui ainda. Precisa tá lá contando. Nas minhas contas tem 16. Aí, então fechou. Mais 3 ovos vai dar 19, meu amor. Nas minhas contas, né? Então tá certinho. Você não colocou a conta, amor. Que isso? Foi. Que isso? Tem aqui um monte de rex sem comida. Uhum. Vai colocando aí o que eles estão comendo. Se te oscila aí. É, que eu botei pra chocar aqui uns. Vamos pegar mais da geladeira, gente. Porque o coxo eles vão comer pra caramba. Quando estiver sangrando, a gente coloca comida. Que daí a gente sabe. O pior vai ser quando isso tudo crescer, né, gente? Então, onde é que você vai colocar essa bicharada? Vai colocar tudo aí na lateral aí, ó. Nessa lateral aí na frente aí. Ó, amor. Eu vou pegar mais dois. Chega! Acaba, pelo amor de Deus. E acabou agora. Peguei mais dois aqui. Meu Deus. Pega o outro ali. E vem. Vem, nenenzada. Deixou o verde pra mim. Ah, nem... Cor de cocô. Não, é verde, gente. Preconceito. Beleza. Olha isso aí, gente. Queimou você. Já. Foi? Ah, pra se parar? Eles vão cair na água. E haja carne pra colocar nos bichinhos, ó. Você, como é que tá, meu filho? Tenta, ó. Já estão... Deixa eu ver, os primeiros estão com quanto? Tão com... Ó, 3%, gente. Vai faltar carne, tá? Só pra te avisar. Não, já sai pra farmar mais um pouco. É que a gente tá botando bastante neles, né? Porque já estão com bastante peso, já. Ó, gente. Aqui, ó. Poxa, ó. E assim, se eu saísse agora, deslogasse, esperasse esquecer, certamente eles morreriam de fome mesmo. Eles comem muita carne, os bebês, gente. Você não tem noção da quantidade de carne que põe. Tem um bebê de daedon e de fome, ó, né? Nossa senhora. E fome não, de ovelha? Ovelha também, mas a fome adulta já conta com a gente. O bebê e a ovelha é o que mais comproxinho, eu acho. Eu lembro que, nossa, era um rasgo. Quando você fazia a crie de bebê e ovelha. O giga, o giga, o giga, é, o giga deve comer também, mas é correto. Nossa, o giga come muito. Ó, agora ao vivo aqui eu vou tirar uma print bonitona deles, gente, com vocês. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. O modo foto, como eu uso ele. Enquanto uns tiram foto, outras cuidam do bebê pra ele não morrer. Isso aí, eles não estão nem sangrando ainda, mozão. Olha aí, ó. Quantidade de bebê, galera. Achar o melhor ângulo aqui, ó. Foto bonito, fica aí mozão, no meio dos rex. Um piruzinho ali no meio, ó. É o meu fio. É o fio. Isso, rex, eita pra cá. Deixa eu pegar um ângulo aqui, depende pra cima, assim. Ah, isso ficou legal, né? Aham. Olha aí, galera, a quantidade de rex que tem aqui. Tirando aqui umas prints bonitinhas. Então, esse modo... Esse modo foto, gente, é uma artição muito legal. Pode fazer muitas prints bonitas pra gente guardar. Até você que joga, não só você que cria conteúdo, né? O bicho fica bonitão. Olha lá, Medusa aqui, que bem louca, ó. Vou tirar uma agora bem em cima aqui, ó, gente. Só pra gente ter, ó, quantidade. E a mamãe, a mamãe, olha lá. Olha, meus filhotes. Olha, meus filhotes, gente. Você só deve tá parindo aí, filha. Foi de vários dias, vários dias. Precisamos de mais carne. Precisamos de mais carne. Vamos lá agora, então. Pegar carne com o Giga, eu acho, né? O Giga é o melhor de pegar carne. Já pega mais uns piru lá. Você... Bom, vou botar aqui um pouco no coxo. Já tem uns piruzinho no caminho. Agora sim, podemos fazer aqui, balfacinha. Deixa eu ver se tá irrigado, na verdade. Tá. Powerhead e Riga Ted. Ah, você tinha que fazer a plantação em cima da Paracer. Ou alguma coisa em cima dela. Vamos lá, ainda que plantação já tem agora. É, que a gente tem o Arcade aí também. A gente pode aproveitar. É. Vamos ver o que a gente vai fazer, gente. Por enquanto, ainda tô sem... Porque tem ainda os outros bichos que eu queria pegar. Que agora vai vir as Creopods, né, gente? E a Ríneo, a Bel. A Ríneo também. É uma coisa pro vídeo, né, gente? Sério? Porque no vídeo passado tomou 50 bichos. Tava no caminho, né? Inclusive, os bichos que você não acasalou lá, os... Não, os... Ainda não. Então, vamos focar, né, gente? Hoje é dia do Rex. Sério? Você vai focar hoje? Alguém foca nessa dupla aí, né, gente? Não, acho que não. Você não. Hoje eu tô fazendo Rex, criando Rex. Ah, nesse outro armário tem mais três ovos de Rex. É? Aham. Ah, então tá misturado. Pode chocar também. Tô por falar. Pode chocar e pegar pra ti, meu amor. Tá bom. Mais três ovos. Eu vou ver aqui se tem algum piruzinho, gente. E não esquece, galerinha, deixar aquele likezão aí, que ajuda muito, tá? A divulgar o nosso vídeo, deixar aquele comentário maroto que vocês estão assistindo, estão curtindo. E também, depois, corre lá pro canal da Medusa pra assistir a nossa série de acenda de lá também que a gente tá fazendo. São duas bases diferentes neste mesmo mapa aqui, gente. Então é bem legal. Tem duas histórias rolando aqui nesse The Eyes, mano. Da horinha. O coração do... O coração eles mudaram o desenho ou era assim? Eu não lembro. Coração do quê? Coração lá de rage dele. Eu não lembro se era tão bonitinho. Ah, acho que não tinha aquelas veinhas em cima. É, acho que não, né? Acho que era só o contorno. Só o coraçãozinho. Acho que era só o contorninho. Eu acho. É, eu não lembro. Eu não lembro mais como é que é jogar e vou... Mais ou menos isso. Ficá, galera! Aqui sempre pode haver uns piruzinhos. Nossa, que berreira. Vou pegar bastante carne, gente. Nasceu mais três e já tô colocando carne. Beleza, meu anjo. Ficá, morre, bichão. Com licença. Ó, um piru, ó, um piru, um piruzinho. Piruzinho. Já era, vai pra vala. Hoje parece ter mais piru, gente. Antes, vindo aqui farmar, eu achei mais dois. Ó, veio três ou cinco. Parece que tem mais. Não sei se é impressão minha. Esse arco aqui eu vou... Ah, do alfa. Vou pegar a azarabatana... Ah, a barbatana dele. Azarabatana! Então. Aí não dropa nada, né? Se dropou, ficou no chão também. Ele dropou um crossbow, negócio. Ah, eu dropei um crossbow melhor esses dias. Algum bicho. Um dos alfas que eu matei, eu acho, na live. Eu não tinha nenhuma besta melhorada. Agora falta o rifle, né, gente? Tem que ir nas BPs. Acho que o próximo episódio a gente vai numa cage. Nas BPs não, nas cavernas. É, nas cavernas. Uh, BPs nas cavernas. Ó, o que mata é a estamina, né, do bichinho, né, gente? Eu quero fazer vários Chibs. Então, se você matar aí... Dodô, Dodô, Dodô não. Quero fazer uma sala de Chibs. Chibs, Chibsauros. É, pra você matar de Chibs, não tá bom. Eu não. Claro! Pegue seus ossos, olha aí. Que cara de power. Vai morrer de fome os bichos aqui. Não é nada não. Quer usar meus ossos, gente. Essa cara dura. Tô vendo isso aí, ó. Tô aqui farmando aqui. É, alguém tem que cuidar do cilhote, né? Olha aí, tá caro, né? Tá caro. Olha que legal a pata dos gigas, gente, na areia. Isso, achei demais. Os detalhes aí mudam tudo. Beleza, tô com a metade já aqui. Gortar lá. Pra largar a carne. E no próximo EP a gente já vai ter os rex. Mas é claro, né, gente? Tem que ir atrás dos artefatos, etc. Então não é tão fácil, não. Aquele artefato teu, inclusive, né? Tem, a gente tem dois artefatos. Tem que ver, mas eu acho que a gente vai ter que ver aquela caverna do gelo mais fácil. Que tem uns morcegos lá. Bem legal, de gancho. Nem uma caverna é fácil. De gancho, famosão? Não existe isso. De gancho, topzera. Meu Deus do céu. Ah, esse... Provavelmente você vai fazer primeiro o boss aranha, né, amor? Eu? É. Não tem nem megatérico? Então. Eu tô te dando... Fica a dica, né, gente? Ué, ué. Fica a dica já. Por quê? Já pega os megatérico. Ah, pra você? Não, pra você. Aham. Pra você já fazer o boss aranha. Matadora de boss. Eu quero roubar meus megatérico, galera. Vocês tão vendo, né? Aí, ó. Duzenta e duas caras. Ah, eu vou devagar, mas eu vou, gente. Ah, só o giga. Ah, ah, ah. Opa, opa. Não, não. Esse é o cara giga. O... O gigamelo. Gigamelo. Gostei. Esse é um menino ou menina? É a menina. É pedido ou é pedido? É uma menina. Poderosa. Poderosa. Rainha do arque. Aí, amor. A música é pra ti, ó. É a menina. É. Pega o dino, mata o dino no mesmo vídeo. Tá, deu, né, mozão? Topzera, amor. Quer que você ache que eu lanço mais um hit, galera? O que vocês acham? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Travessa. Tá indo amando carne, hein, meu amor? Sim, senhor. Um ladrãozinho aqui, ó. Nossa, o pisão dando... Acho que eu... Ih. Peguei até um... Uma tribolita. Trilobitio. Trilobitio. Opa. Tá, meu. Tá dando mil com pisão, tipo. Reparei minha armadura, Carol. So sorry. Então, eu tinha reparado. Acho que só o peitoral que eu não reparei, né? Ah, o peitoral eu não reparei. Ah, a luva. A luva tá... Que é um... É um pano véio de ferro. Parece um... Um pneu de bicicleta véia. É bem legal o sistema de dano. Ó, tem uns que já estão... Deixa eu ver... 8.0. 8.0? Eu vou... Vou deixar eles no neutro? Passivo. Passivo, né? Pra não ficar caindo por enquanto. Pode deixar no passivo. Aí dentro nada... Vou colocar passivo, ignorar... Ficar olhando pros outros e copiar pra... Tá bom. Tá bom, meu amor. Tá chegando o giga do gás. É. Giga do gás. Pronto. 23 rex tem. 23? Aí, ó. Dá pra morrer. Porque a hora que eu cliquei ali pra copiar para todos, ele copiou pra... Não, mas tem os adultos, então. Tem 21. É, os bebês... É, é. Verdade. Tá certo. Os adultos. Ai, tô devagar, gente. Ô, Giga. Calma aí. Ih! O quê? Terror Bird Juvenil morto. Ah, tinha um aí que era pra tu adotar, hein. Tô sabendo agora. É, eu esqueci desse cara aí, mas ele nasceu... Nasceu sozinho, gente. Ai, que dó. Mas olha que porcaria, gente. Onde é que você tá? Aqui fora. Tô chegando. Eu não quero entrar com o giga aí, porque foi pra tirar. Ele entra? Não sei se ele entra. O Paracel entrou. O Paracel entrou, exatamente. O giga eu tenho medo. Tem que fazer um caminho aí pela direita. Tá. Até pra dividir. Olha os nossos crocodiles aí, gente. Tão aí. Guardando o momento deles. Tá, eu vou esconder esses outros aqui. Não! Tá aqui. Vou fazer. Pegou o quê? Quero fazer. Pode fazer? Ah, tá. O que que tem? Aqui tem uma de pike. Tá caro. Ih, a de pike vai 15. Vou fazer os chips. É bem caro. Tá, tô fazendo três chips raros, meu amigo. X, olha aqui. Não vou nem abrir a mesa pra você olhar. Que ostentação. Que ostentação. Tá fazendo. Acho que fez um aí. Vamos ver. Fez um. Fez o Tuzoteus. Nossa. Mosasauro. Dois Mosasauros. Ai, que carniça. Caraca, gente. Olha isso. Se colocar lá agora pra transformar em um novo. Mas vai fazer três em um? É, não compensa. Três em um dos bons. Se você ainda é do outro, ainda dá um azulzinho. Vou colocar o display lá no chão. Quando tiver bem repetido, né? É, ali o display na verdade eu coloquei só pra, né... É, eu quero um lugarzinho assim. É, tem que bolar isso aí também. Um landário que talvez faz de vida e tal. Vou bolar aqui. Algo assim. Ah, mas beleza, galera. Acho que o vídeo de hoje é realmente aí o nascimento dos bichão. Queria trazer pra vocês. Ah, tá. Os chips voadores. Peraí. Vou colocar só mais um display. Ah, tá. Você vai fazer o displayzinho. Entendi. Você vai fazer o displayzinho lá? Hoje mais realmente era pra gente mostrar aí o nascimento dos X. Que a gente vai estar usando. Olha. Olha. O que a medusa já tem, gente? Ó. Esses são os seus, na verdade. Não, aqui mesmo. Quem não viu vai olhar no vídeo dela que saiu meio dia, ó, gente. Ah, exatamente. Aí, ó. Chibi de peru. Cabeça verde. Feio. Olha só mais essa, né? Ai, sorte. Que juízo. Nossa, ficou diferente. É, porque senão eles não é pouco de trás. Vocês não é pouco da frente. Tá. Pode depois, depois de troca. Ó. Ah, olha que legal, gente. O de moza. Só aquático? Só aquático. Tuzoteus. Ó. Ó. Mas tem pelo aqui, né? É as... Os tentáculos dos moza. E o moza verde. Olha que bonitinho. Eles têm cores diferentes também, tá, gente? Eu amei. Veio os aquáticos. Lindo demais. Mas, galera, então é isso. Amanhã, mais vídeo pra vocês, tá? A gente vai continuar a nossa saga. Agora, indo em algumas caves. A medusa adora em caverna, né, amor? Ai, tô passando mal, não quero ir. E se você não ouviu o vídeo da medusa, corre pro canal dela, ó lá, gente. Então é isso. Obrigado pelo carinho de vocês. Valeu. Falou. Falou. So, como que é? E aí E aí E aí E aí